Amado Espírito Santo, Tu conheces o meu interior, por isso com Tuas mãos de luz e de fogo, alça-me, sustenta-me e mergulha-me neste texto do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, trazido por São João, capítulo 18, dos versos 1 a 42, Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedrón, havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse, a quem procurais? Responderam, a Jesus, o Nazareno. Ele disse, sou eu. Judas, o traidor, Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou, a quem procurais? Eles responderam, a Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito. Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então, Jesus disse a Pedro, guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então, os soldados, o comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho. É preferível que um só morra, pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada, que guardava a porta, disse a Pedro, não pertences também tu aos discípulos deste homem? Pedro respondeu, não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu, Eu falei as claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúniram. Nada falei as escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava, deu-lhe uma bofetada, dizendo, É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu-lhe, Se respondi mal, mostra-me em que? Mas se falei bem, por que me bates? Então, Anás enviou Jesus, amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe, Não és tu também um dos discípulos dele? Simão Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse, Será que não te vi no jardim com ele? De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então, Pilatos saiu ao encontro deles e disse, Que acusação apresentais contra esse homem? E eles responderam, Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse, Tomai-o, vós mesmos, e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam, Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realiza o que Jesus tinha dito, Então, Pilatos entrou de novo no palácio, Chamou Jesus e perguntou-lhe, Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou, Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizestes? Jesus respondeu, O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, Os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus, Então tu és rei? Jesus respondeu, Tu o dizes, Eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, Para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, Escuta a minha voz. Pilatos disse, O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes, Eu não encontro nenhuma culpa nele. Não existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso? Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo, Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho E a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam, Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bovetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus, Olhai, eu o trago aqui fora, Diante de vós, Para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, Trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes, Eis o homem! Quando viram Jesus, Os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar, Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu, Levai-o vós mesmo para o crucificar, Pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam, Nós temos uma lei, E segundo esta lei, Ele deve morrer, Porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda, Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus, De onde tu vens? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse, Não me respondes? Não sabes que tem autoridade para te soltar, E autoridade para te crucificar? Jesus respondeu, Tu não terias autoridade alguma sobre mim, Se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, Portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, Mas os judeus gritavam, Se soltares este homem, Não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, Declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora, E sentou-se no tribunal, No lugar chamado, Pavimento, Em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus, Eis o vosso rei. Eles, porém, Gritavam, Fora, fora, Crucificam! Pilatos disse, Ei de crucificar o vosso rei, Os sumos sacerdotes responderam, Não temos outro rei, Senão César. Então Pilatos entregou Jesus, Para ser crucificado, E eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si, E saiu para o lugar chamado Calvário, Em hebraico, Gógota. Ali o crucificaram, Com outros dois, Um de cada lado, E Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro, Colocá-lo na cruz, E nele estava escrito, Jesus Nazareno, O rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, Porque o lugar em que Jesus foi crucificado, Ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, Latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus, Disseram a Pilatos, Não escrevas o rei dos judeus, Mas sim o que ele disse, Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu então, O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, Os soldados repartiram a sua roupa, Em quatro partes, Uma parte para cada soldado, Quanto a túnica, Esta era tecida sem costura, Em peça única, De alto a baixo. Disseram então entre si, Não vamos dividir a túnica, Tiremos a sorte, Para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz, Repartiram entre si as minhas vestes, E lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados, Perto da cruz de Jesus, Estavam de pé, A sua mãe, A irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, E Maria Madalena. Jesus ao ver sua mãe, E ao lado dela, O discípulo que ele amava, Disse para a mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, O discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus sabendo que tudo estava consumado, E para que a escritura se cumprisse até o fim, Disse, Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre, Amarraram uma vara, Uma esponja, Embebida de vinagre, E levaram a boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, Tudo está consumado. Inclinando a cabeça, Entregou o Espírito. Que possamos, Neste momento, Adorá-lo, Em sua cruz. Era o dia, Da preparação, Para a Páscoa. Os judeus queriam evitar, Que os corpos, Ficassem na cruz, Durante o sábado. Porque aquele sábado, Era dia, Da festa solene. Então pediram a Pilatos, Que mandasse quebrar as pernas, Aos crucificados, E os tirasse da cruz. Os soldados foram, E quebraram as pernas, De um, E depois do outro, Que foram crucificados, Com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, E vendo-o, Que já estava morto, Não lhes quebraram as pernas, Mas um soldado, Abriu-lhe o lado, Com uma lança, E logo saiu, Sangue e água. Aquele que viu, Dá testemunho, E o seu testemunho, É verdadeiro. E ele sabe, Que fala a verdade, Para que vós também, Acrediteis. Isto aconteceu, Para que se cumprisse, A escritura que diz, Não quebraram, Nenhum dos seus ossos, E outra escritura, Ainda diz, Olharam, Para aquele, Que transpassaram. Depois disso, José de Arimatei, Que era discípulo de Jesus, Mas, As escondidas, Por medo dos judeus, Pediu a Pilatos, Para tirar, O corpo de Jesus, Pilatos consentiu, Então, José veio tirar, O corpo de Jesus, Chegou também Nicodemos, O mesmo, Que antes, Tinha de noite, Ido encontrar-se, Com Jesus, Levou, Uns, Trinta quilos, De perfume, Feito, De mirra, E, De, Alués, Então, Tomaram, O corpo de Jesus, E, Envolveram-no, Com os, Aromas, Em faixas de linho, Como os judeus, Costumavam sepultar, No lugar, Onde Jesus foi crucificado, Havia um jardim, E no jardim, Um túmulo novo, Onde ainda, Ninguém tinha sido, Sepultado, Por causa, Da preparação, Da páscoa, E como o túmulo Estava perto, Foi ali, Que colocaram, Jesus, Palavra, Da salvação, Glória, A vós, Senhor, Diante, Deste relato, Coloquemos, De joelhos, A nossa mente, Para que seja, Lavada, Pelo sangue de Jesus, Purificada, E que tenhamos, A mentalidade, Da fé, Coloquemos, Em adoração, O nosso coração, Para que seja, Lavado, E purificado, Pelo sangue, De Jesus Cristo, Para que tenhamos, Os afetos, Dignos, De filhos, De Deus, Coloquemos, O nosso espírito, Em adoração, Para que o sangue, De Cristo, Nos batize, E o plenifique, Com seu santo espírito, Coloquemos, Em adoração, Aos pés, De Jesus, O livro, Da nossa história, Para ser, Lavado, E purificado, Pelo sangue, De Jesus, Para ser, Uma nova história, Uma história, De vida, E vida eterna, Coloquemos, Todos os nossos, Relacionamentos, Em adoração, Aos pés, De Jesus, Para que sejam, Purificados, Transformados, Em verdadeiro, Amor, Coloquemos, Enfim, Aos pés de Jesus, O próprio globo terrestre, Para que seja, Mergulhado, Encharcado, E plenificado, E salvo, Pelo sangue, Redentor, De nosso Senhor, Jesus Cristo, Amém.